Graça e paz, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Devocional do Adorador. 43º Devocional do Adorador. Então, esse é o Devocional de número 43. Seja muito abençoado por esta palavra, por aquilo que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Então já aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo, Facebook, Instagram, YouTube, nas listas do WhatsApp, já compartilha com todo mundo aí, porque hoje vai ser uma bênção, tá bom? Seja bem-vindo você também que está assistindo esse vídeo do Devocional pela primeira vez. Então deixa eu te dizer, esse é o Devocional do Adorador. São 365 vídeos como estes, tá? Rapidinho aí, em torno de 10, 11, 12 minutos por aí. E aqui nós vamos falar sobre a Bíblia e tirar de Gênesis Apocalipse todo dia um texto que vai falar sobre adoração, tá bom? Nós estamos na vida de José, nós estamos em Gênesis, estamos falando da vida de José poderosamente. Está sendo uma bênção. E hoje nós chegamos finalmente na parte boa. Hoje é o dia que José recebe a sua bênção. Hoje é o dia que José é condecorado. Hoje é o dia que o sofrimento e a luta de José se acaba. Tudo aquilo que ele lutou, perseverou, esperou, sofreu, hoje é o dia que Deus coloca um ponto final. Ok? Então vamos já abrir a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 41, versículos 38, 39 e 40. Vamos ler juntos. Diz assim, E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Eu vou repetir esse pedacinho aqui, que o Faraó fala assim, olha, Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? E vou repetir o finalzinho que diz assim, Somente no trono serei maior que tu. Ou seja, somente no trono eu serei, Faraó, maior do que tu. Olha que palavra linda. Bom, chegamos aqui nos finalmente, chegamos aqui quando José realmente foi aprovado por Deus. Toda sua luta valeu a pena, ele foi aprovado por Deus. Então só recapitulando, ontem nós estávamos falando de José preso. José estava preso dentro do cárcere. E aí o copeiro se lembrou dele, se lembrou que ele um dia interpretou os sonhos e disse a Faraó. E naquele momento o Faraó tinha acabado de ter um sonho. O Faraó sonhou com sete vacas gordas e sete vacas magras e as magras engoliam as gordas. E Faraó sonhou com sete espigas gordas e sete espigas magras e as magras engoliam as espigas gordas. Então ele ficou desesperado, chamou todos os sábios e ninguém interpretava esse sonho. Até que o copeiro lembrou de José. Faraó manda chamar José e José interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó ficou tão maravilhado com a interpretação, com a sabedoria e viu Deus em José, que Faraó faz essa pergunta. Primeiro ele pergunta para os seus servos. Porventura nós acharíamos um homem que tem o Espírito de Deus como este, tão brilhante, tão sábio. Todos ficaram calados. Então Faraó vira para José e fala assim, olha, você realmente é um homem de Deus. Deus te mostrou tudo isso, Deus te interpretou tudo isso, você tem a sabedoria de Deus. Então a partir de hoje você vai governar o Egito, você vai governar minha casa, o meu povo. E apenas eu, sentado no trono, serei maior do que tu. Depois de mim, a autoridade no Egito inteira está nas tuas mãos, José. Meu Deus, que maravilha, gente. Olha como vale a pena. Olha o sofrimento que José passou. Nós vimos falando isso aí, o tanto que nós dividimos em vários dias a história de José, para a gente todo dia falar um pouquinho. José era um verdadeiro adorador. E ele entendia, ele tinha instrução de Deus, ele sentia, Deus falava com ele. E como Deus falava com ele, ele agia de acordo com o que Deus falava. E isso levou ele à vitória. Agora preste atenção numa coisa aqui, eu vou falar algo importante e sério aqui para você. Preste atenção. Olha o vocabulário que Faraó usa com José. Faraó diz assim, primeiro ele pergunta para os seus súditos e diz assim, Olha, porventura, existe alguém que tem o Espírito de Deus? Um homem tão sábio, tão preparado e principalmente que tem o Espírito de Deus. Em algumas traduções fala o Espírito divino, que é a mesma coisa. Agora, o que eu quero dizer para aqui? A primeira lição. O verdadeiro adorador, as pessoas que estão ao seu redor, reconhecem nele que há o Espírito de Deus. Com certeza, José honrava a Deus. Onde ele chegava? Com certeza, onde José chegava, José falava, se eu tenho esse dom, é por causa de Deus. Ele falava, Deus do meu avô, do meu bisavô, do meu pai. Ou seja, Abraão, Isaac, Jacó. Ele dava testemunho de Deus. Ele falava do povo hebreu. Ele contava. Na linguagem de hoje, é como se fosse assim. Imagina que José evangelizava. Naquela época não tinha Jesus, não tinha o sacrifício da cruz. Então não é a mesma coisa. Então se fosse hoje, poderíamos dizer que José era um evangelista. Ele falava do amor de Deus. Falava do amor de Jesus. Mas ele honrava a Deus. E por isso as pessoas sabiam que ele agia por Deus. Por isso que o carcereiro via Deus nele. Por isso que Potifar viu Deus nele. E é por isso que agora Faraó vê Deus nele. Então o primeiro ponto. O verdadeiro adorador. As pessoas ao redor. Seja ela quem for. Pode ser da mais simples. Até a mais poderosa na terra. Quando conhecer o verdadeiro adorador. Passar tempo com ele. Vai perceber Deus na vida dele. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Então se eu fosse fazer essa pergunta aqui para você. Perguntar para mim também. Para você. Será se as pessoas ao seu redor. Vê Deus na sua vida? Será se os teus funcionários vêem Deus na sua vida? Será se o seu patrão ou sua patroa vêem Deus na sua vida? Os seus líderes vêem Deus na sua vida? Os seus professores ou os seus alunos? Os seus filhos ou seus pais? Seus amigos? Os seus vizinhos? Será se as pessoas ao seu redor vêem Deus na sua vida? Então a primeira pergunta que você vai guardar com você. O verdadeiro adorador. E a outra lição que eu quero tirar dessa história. Um verdadeiro adorador tem sabedoria. E não é uma sabedoria da terra não. É uma sabedoria divina. É uma sabedoria que vem de Deus. E a única maneira de buscar essa sabedoria, sabe como é? Buscando a Deus. E como é que a gente busca a Deus? Adorando a Deus. Tendo tempo exclusivo com Deus. Tendo intimidade com Deus. Estando face a face com Deus. Estando presente com Deus. Dessa maneira que nós nos aproximamos de Deus. Ficamos igual a Deus. Entramos no coração de Deus e Deus entra no nosso coração. Faraó viu em José, não apenas um dom divino. Mas Faraó viu em José a sabedoria. Ele falou, esse homem é sábio demais. Olha a sabedoria que esse homem tem. Ao ponto de colocar tudo nas mãos de José. O governo inteiro do Egito. E de todos os povos. O Egito era a maior nação da terra. Ou seja, praticamente ali José governando o Egito. José governava o mundo. Olha só. O preparo que Deus fez na vida de José. Para José chegar onde chegou. E às vezes a gente fica reclamando. Porque está demorando. Porque estão me esperando muito. Porque as coisas não aconteceram ainda. Sendo que Deus está trabalhando e a gente não sabe. Então o verdadeiro adorador. As pessoas veem Deus nele. E o verdadeiro adorador tem sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é importantíssima. Porque essa sabedoria que vem de Deus. É que vai fazer você andar, reinar e governar nessa terra. Agora eu tenho uma notícia boa para você. Depois do sacrifício de Jesus. Deus nos constituiu reis, autoridades, príncipes e governadores nessa terra. Sabia que você é um governador? Que você é um príncipe? Que você é um rei? Isso tudo no reino espiritual. Essa autoridade foi dada a nós. Filhos de Deus. Verdadeiros adoradores. Para que possamos exercer governo nesta terra. Um verdadeiro adorador. Ele não só apenas tem uma comunhão com Deus. Mas ele também exerce um governo. Ele é um braço direito de Deus aqui nessa terra. Assim como o faraó fez com José. Deus faz com você. Te transforma num braço direito. Para que você dê palavras proféticas. Palavras de autoridade. Para que você mude a história de uma cidade. De um bairro. De uma nação. Com palavras proféticas. Com mãos que curam. Que libertam. Então use essa autoridade que Deus te deu. Busque sabedoria aos pés de Jesus. Vai adorar a Ele. Porque um verdadeiro adorador age dessa forma. Amém? Vamos orar que Deus abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de quem está fazendo esse seminário. Esse devocional conosco agora. Em nome de Jesus, Senhor. Profetizo na vida de cada um que está assistindo este vídeo. Vá de encontro com a vida dEle. Dando sabedoria. Em nome de Jesus. Que as pessoas possam reconhecer em nós. O teu poder. A tua graça. E a tua unção, Senhor. Nos dê isso hoje. Que esse seja o nosso pedido hoje. Custe o que custar. Em nome de Jesus. Nós te pedimos. E te agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe. Lá se foi mais um Devocional do Adorador. E amanhã nós continuaremos com o final da história de José. Porque vem a parte mais emocionante. O reencontro de José com seus irmãos e com seus pais. E vai ser uma bênção. E nós vamos descobrir uma chave poderosa sobre a adoração também nesse texto. Então não perca amanhã em mais um Devocional do Adorador. Deus te abençoe. E fique agora com o seu lugar juntinho com Deus. Um lugar para dois. Você e Deus. Vá adorar a Deus. Fique na paz do Senhor.